Eu sou o filé e vim passar o dia na casa da vovó. E eu aprendi com ela meu amor pela jardinagem. Na casa da vovó qualquer pote sobrando pode virar um novo vaso. Vou mostrar algumas das plantinhas dela. Aqui uns aquários viraram casa de orquídeas. Opções de três andares. Umas suculentas nas escadas. A obra parou. Sobrou espaço pra mais plantas. Embaixo da escada, cabe mais plantinhas também. São muitas espécies. Acho que vou pedir umas mudinhas. Tudo muito cheiroso. Tem vermelha, rosa. Essa é linda, parece você. Esses tomatinhos estão lindos também. Será que vovô vai dar falta de um se eu pegar? Me perdi na selva. Está tudo tão cheiroso. Vou experimentar umas gramíneas. Essa eu adubei a última vez que vim. Por isso esse tompero gostoso. E ai, o que achou das plantinhas dela? Será que um dia eu chego nessa variedade? E você, também é a doida das plantas. Me conta nos comentários qual a sua favorita. Lambejos. E aí, também é o que achou. E aí, também é o que achou. E aí, também é o que achou. A CIDADE NO BRASIL